Por um caso que repercutiu desde o sábado aqui no Piauí, de três homens, três amigos que morreram após uma confraternização em um bar na cidade de Inhuma, a cerca de 250 quilômetros ao sul de Teresina, a polícia civil do Piauí investiga se eles foram vítimas de envenenamento. As vítimas foram identificadas como Manuel Souza da Silva, de 34 anos, o Valdeon de Lima Santos, de 35 anos, e o terceiro foi o Francisco José da Silva Soares, de 32 anos, que também estava no bar e foi internado em estado grave, mas não resistiu e faleceu durante a manhã de domingo. O delegado Maicon Braga informou que após ingerirem bebida alcoólica, o Valdeon de Lima Santos morreu no estabelecimento, a princípio por infarto. As duas outras vítimas, o Manuel Souza e o Francisco José, sofreram um acidente de motocicleta e ambos faleceram. O Francisco José, ele chegou a ser encaminhado para a unidade de saúde e em seguida foi transferido ao Hospital Regional Justino Luz, na cidade de Picos, mas não resistiu e faleceu no domingo, vítima de traumatismo crâniano. Segundo o delegado, a possibilidade de que as três mortes, tanto de infarto como os acidentes de moto, tenham acontecido porque as vítimas sofreram alguma reação com a bebida que eles ingeriram, amostras de sangue, urina e também dos copos dessas vítimas foram enviadas ao IML e também à Polícia Civil aqui em Teresina para serem, então, analisadas. A polícia, então, já deve ter ouvido o proprietário deste bar, testemunhas também que estavam ali também se confraternizando. Agora, Ananda, realmente o caso chama muita atenção, parece até coisa de novela mexicana. Você imagina, três amigos em um bar estão ali se divertindo, quem não faz isso? Quem não sai com um amigo ou amiga para tomar uma cerveja, se divertir e do nada vai desconfiar que na bebida exista veneno? Esta é a primeira suspeita, não se sabe ainda se realmente existe essa confirmação, como trouxe a informação a Ananda Soares. Todas as, no caso, os copos, as bebidas, neste momento estão sendo analisadas para se confirmar ou não o caso, a suspeita de envenenamento. Agora, realmente chama a atenção porque foram três pessoas que vieram a falecer e esta é a desconfiança. É um caso realmente que está ganhando uma grande repercussão, principalmente aqui em todo o país. Vamos continuar acompanhando esse caso, Ananda.